O que é o meu início? O fim era o maior ano, mas é um moço de dançamento do que eu não sei se você sabe que ele importa o que eu tenho, mas também é meu. Eu vou ter trocar o seu crime, depois eu vou gravar, porque eu não vou deixar essa safada ganhar e levar o meu marido de varteja. O de já que foi isso? Peraí, 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 peraí. Eu não falei, o que ele está fazendo? Eu não falei, é, porque ele está fazendo a ver, você não leva o meu irmão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.